Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje a propósito da polémica entre João Couturinho Figueiredo, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal às Eleições Europeias e o histórico do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã. Alberto, olá. Olá, Vanessa, boa tarde. A polémica não é exatamente de uma dimensão, assim, por aí além, é mais uma troca de acusações, vá. Isto começou quando o Couturinho Figueiredo, na Feira do Livro de Lisboa, resolveu oferecer, entre aspas, um livro a cada um dos seus concorrentes às eleições europeias e, no caso da cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, o João Couturinho Figueiredo ofereceu-lhe um livro do Milton Friedman, do economista Milton Friedman, por causa disso e porque também o Bloco de Esquerda parece estar a crescer em matéria de desespero, que não de votação, isso não sei. Mas de desespero, certamente, hoje a Catarina Martins até já veio acusar a direita de perseguir as mulheres e que vai incrementar essa perseguição às mulheres por causa do aborto e não sei o quê. Num comício do Porto, o doutor Louçã resolveu, que apareceu por lá, num comício do Bloco de Esquerda, bem entendido, resolveu criticar a escolha do Milton Friedman como oferta de livro, como oferta a Catarina Martins, lembrando que Milton Friedman foi apoiante de ditaduras. Ora, eu podia já fechar o Ideias Feitas por aqui, como se costuma dizer agora, a piada faz-se sozinha. O Francisco Loussa atacar alguém por recomendar um apoiante de ditaduras. Sucede que o Milton Friedman não foi um apoiante de ditaduras. Ele está-se a referir, o doutor Louçã, à questão chilena em que houve realmente influência das políticas económicas do Milton Friedman durante a ditadura do Pinochet, políticas económicas essas que, apesar da ditadura política propriamente dita, e que foi altamente restritiva, e que foi terrível, e que matou sempre demasiada gente, as ditaduras matam sempre gente a mais, mas em termos económicos o Chile funcionou. Agora, o Milton Friedman esteve muito longe de influenciar apenas, de qualquer maneira, ele não escolhia quem influenciava, ele foi uma vez ao Chile, em 75 ou 76, a fazer umas palestras, como também foi à China, e ele não escolhia quem influenciava. De qualquer maneira, a sua influência foi altamente positiva, é o economista com certeza mais influente dos últimos 25 anos do século XX, com certeza, e boa parte do pouco que os governos ocidentais, e não só, mas sobretudo ocidentais, foram vazendo nas últimas décadas, deve-se a Milton Friedman, e houve o caso dos Estados Unidos no tempo do Reagan, do Reino Unido no tempo da senhora Thatcher, tudo isso se deve, todas essas políticas e o sucesso económico dessas políticas deve-se ao Milton Friedman, que graças a políticas fiscais mais restritivas, ou seja, a impostos mais baixos, graças à defesa de uma intervenção menor do Estado na vida cotidiana, possibilitou que, fez com que muita gente, muita gente saísse da miséria durante as últimas décadas. O capitalismo defendido pelo senhor Friedman ajudou, melhorou a vida de muita gente, provavelmente milhões de pessoas no mundo, e é isso, é disso que o doutor Loçã não gosta. O doutor Loçã não gosta do capitalismo, e não gosta sobretudo das vantagens do capitalismo sobre as alternativas que o doutor Loçã defende. Ora, o doutor Loçã não se limita a recomendar livros de pessoas que, embora seja mentira no caso, mas de pessoas que, no caso do doutor Loçã, de facto defendiam ditaduras. O doutor Loçã sempre defendeu ditaduras. As pessoas que o doutor Loçã escolheu livremente se inspirar, inspiraram diretamente ditaduras, ou foram, em muitos casos, ditadores, propriamente ditos, e muitos dos discípulos do doutor Loçã, que também os há, embora felizmente com poder nulo, ou próximo disso, também defendem ditaduras. Portanto, o doutor Loçã é a última pessoa a poder acusar alguém de defender ditaduras. Uma pessoa que deve ter como modelo, além de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, deve ter também como modelo económico, com certeza, o período em que o doutor Ernesto Dito Che Guevara foi ministro da Indústria e da Economia Cubana, com resultados extraordinários, como se sabe, e mais umas pessoas que passaram pelo leste europeu, e que passaram certamente por países africanos, e do terceiro mundo em geral, e que tiveram resultados na economia desses países, certamente, brilhantes. São essas as influências de doutor Loçã, e é esse o legado que o doutor Loçã deixa. Agora, só para terminar, venha nessa, lembro que deve haver qualquer coisa, independentemente do que vai na cabeça dos senhores do Bloco de Esquerda, que não interessa nada, deve haver qualquer coisa de muito errado no nosso país, porque quando eu era criança, lembro-me vagamente que, no tempo que havia apenas um canal de televisão, talvez dois, não sei, mas ou serão, acho que até só via RTP1, lembro-me de o meu pai e os meus pais pararem, pararem tudo para verem o programa, suponho que era, agora varreu-se o nome, mas era o programa do Milton Friedman, em que ele respondia a perguntas e debatia com uma audiência, Free to Shoes, qualquer coisa assim, ou Freedom to Shoes, qualquer coisa assim. E isso era um programa de horário nobre na RTP, por volta de, sei lá, de 77, ou coisa que o valha. Hoje em dia, se ligarmos às televisões, acho que já não vemos o doutor Loussa, que acho que já acabou com o seu programa na SIC Notícias, mas vemos, lá está discípulos do doutor Loussa, em qualquer canal disponível, a dizer as coisas que lhes apetece dizer, e tem todo o direito de o dizer, agora levá-los a sério, é que é uma coisa absolutamente extraordinária, e o doutor Loussa, coitado, que felizmente a influência dele é muito restrita, achar que tem legitimidade para condenar as políticas e as ideias económicas do Milton Friedman, é absolutamente a mesma coisa que o desafiar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ou o que é, para um jogo de futebol, e achar, e no final achar que jogo melhor do que eles, é mais ou menos a mesma coisa, provavelmente até a diferença será maior, porque eu até jogo benzinho, obrigado. Da política ao futebol, do futebol à política, nestas ideias feitas com o Alberto Gonçalves, amanhã Nova Crónica, Alberto, até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. E agora Manuela Ferreira Leite vai direto ao...